Dengue, chikungunya, zika. Três doenças perigosas causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Mas com ações bem simples você pode evitá-las. Nunca deixe a água parada em recipientes, pneus ou em poças. Tampe a caixa d'água. Limpe as calhas de sua casa. Guarde garrafas de cabeça para baixo. Coloque areia nos pratinhos das plantas. Não jogue lixo em terrenos baldios. E se você tem piscina em casa, limpe regularmente com cloro. Assim o mosquito não nasce e ninguém fica doente.